E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui, velho, na casinha de férias, moleque. Cês tão vendo que, ó, 7 horas da manhã e, mano, eu acabei de acordar e tive a seguinte ideia. A galera tá meio que dormindo aqui nessa casa ainda e eu trouxe um negocinho aqui pra mim poder usar em alguém que estivesse dando bobeira. Que, no caso, foi tinta de cabelo. Galera, isso mesmo, tinta de cabelo. Cê liga aqui, ó, do jeito que tá o armarinho ali, ó, do meu QG aqui nessa casa de férias. Cê liga aqui, mano, cê liga aqui, vem cá, meu Deus, um anão encostado aqui, velho, que, ó, oi, beleza ou não? O que foi? Nada? Olha aqui, galera. Tá vendo isso aqui? Então, mano, é isso mesmo. Opa, não, isso aqui é repelante. Ó, tinta de cabelo vermelha, tinta de cabelo azul, tinta de cabelo amarela, tinta de cabelo que é vermelha, né? Isso, mano. E tem gente que ainda não acordou, tá ligado? Tem gente que ainda não acordou. Por exemplo, aqui, o Fortunani. Fortunani tá dormindo aqui, ó. Vai ver o mastro. Tô, Bia, cala aí. Não, porque não acordou, era seis horas da manhã. E os caras não levantam, mano, os caras dormem tudo aí das beijas da noite, mano. E fizeram barulho, já. E fizeram barulho, já. Fizemos barulho, conversamos. E, mano, vamos ver quem mais que tá dormindo ainda. A Camila acordou, o Bruno acordou. E eu acho que tá o Eduardo, o Jean e a Madinha dormindo, né? Isso. Vamos dar uma olhada, né? Ó, galera, pra quem não sabe, é aqui que a gente tá. Vai tá nessa casinha aqui, mano. Bem da hora. Olha aí, salzão, mano. Coisa mais linda, piscinona. Tá tomando um café. Vamos na padaria comprar um café da manhã pra nós? Vamos. Mas antes eu tô vendo ali quem que tá dormindo, entendeu? Porque eu tô achando que eu vou pintar o cabelo de alguém. Pintar o cabelo? Isso. Eita, minha nossa. Eu trouxe tinta, velho. Trouxe tinta amarela, azul, rosa. Caraca, vamos. Azul. Você me ajuda? Ajuda? Nossa. Ô, Glória. Ainda bem que ela me ajuda, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. O que tá acontecendo aqui? Vem aqui, galera. Eu quero tomar quem tá dormindo. O Ian, o Ardo e o Fortunano. A Cuiã, levanta-se, eu puxar a cobertura aqui. Vamos tentar. Você tá capotado, hein? Tá capotado. Pera aí, pera aí. Galera, vamos pro seguinte, mano. O que mais faz aqui, mano? Porque, tipo assim, o Fortunano, é a primeira vez que ele viaja junto comigo. Eu não quero que ele fique traumatizado comigo. Nunca mais venha junto, mano. O Fortunano é o cara da hora. E o Ian, velho, já foi num monte de rolê comigo. Deixa eu escolher uma cor aqui, antes de tudo. Azul é uma cor legal. Agora eu pergunto aqui no que. Será que vale a pena, mano? Vem. Fala. O Ian tá dormindo ainda? Cabelão loiro. O Eduardo também. O que você acha? Só que eu não sei se essa tinta aqui pega no cabelo do Eduardo. Eu acho que o do Louiro penta mais. Ah? Eu acho que... Eu queria pintar o Fortunano, mas... Primeira vez que o Fortunano viaja junto com nós, mano. Depois ele fica traumatizado e não vem a querer mais junto com nós. Cara, eu acho que esse bonde pintar agora eu não conseguisse. Eu acho que... Pinta os dois doidos. Hã? Os dois. Os dois. Vai ficar bem com isso daí no cabelo, viu? Será, mano? Nessa zona? Vai ficar legal. Eu acho que vai ficar até da hora. Eu acho que eles vão até curtir. Vamos fazer essa trollagem. E vocês já sabem a parte de vocês. Vocês deixam o like e se inscrevam no canal. Então, mano, partiu pitar o cabelo dos meus amigos aqui, velho. Enquanto eles dormem. São, ó, sete horas da manhã. Vocês viram. Sete horas da manhã. E, moleque, num lugar desse, desde as dez horas da noite dormindo, já tá na hora deles acordar. E eles vão acordar, mano, na pior forma. Tendo o cabelo pintado, mano. Pintado. Pera aí. Deixa eu comer o meu, né? O que eu tenho aqui, né? Bom. Deixa eu só fazer um teste no cabelo do Fortuna ali, então. Tá. Vamos lá. Aí, aí. Ó o tipo lá. Não, você vai ficar. Vamos lá. O que tá acontecendo? Ó, tá gelado. Miserável. Não me enxerga, eu tô de costas. Tô de costas. Nossa, tá chegando. Nossa. É, pode parar, gente. Eu não consigo abrir o olho. Pera aí, então. Não, não sei. Eu acho que ele ficou da hora. Você falou pra mim que ele não ia acordar, mano. Tintin, térsia. É, eu acho que a gente errou. Tintin, térsia. Tintin, térsia. O negócio sai, né? Pera aí, pera aí, pera aí. O negócio sai? Não, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, 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 não. Fica tranquilo, mano. Deixou lá até... Eu vou tentar pintar o cabelo do Ian também, mano. Essa tinta sai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu falo cidade, hein, pera. Eu tô te ajudando. Fica tranquilo. Bom dia, rapaziada. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Não, vem cá. Não, mãe, não pode passar. Não, mãe. Mas agora você já tá com a metade inteira pintada. Você viu, vem aqui. Já acordou daquele jeito, já, né? Já passou, não passou. Aí, aqui, mano. Olha o que está aí, gente. Já tá metade. Está com a camaleão. Mano, ficou legal, velho. Não, mãe. Atrás, atrás. Não, não está mais. Vou, 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 moleque. Não. Tá treinado a bosta. Não, não. Bota aqui. Aí, acordou, moleque. Nossa, vocês dormem. Mano, tá da hora, ó. Um bom jeito de acordar, né? E, sinceramente, mano, só dá um tapinha no cabelo assim pra cima, então. Isso. Agora vamos deixar bonito esse negócio aí. Você vai curtir o resultado, já. Tenho certeza. Mano, a próxima cor do seu cabelo tem que ser azul, velho. Você não está entendendo, velho. Você não está entendendo, velho. Amém, que top, mano. Velho. Aí, ó. Agora faz o seguinte. Dá uma limpada aqui na testa. Eita, se passar a mão aqui. Aí, mano. Bom dia pra você também, ó. Bom dia aí, ó. Nossa, cara. Bom dia. Já pinta a tatuagem, tá bom? Já pinta a tatuagem, tá bom? Não, 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 não. Pinta ele pra pinta. Eu vou pegar, eu vou pegar. Certa a boca, tinta, mano. Não é nem pra pinta o doce demais. Vem aqui, mano. A banda me ajudou, velho. A banda foi a única que acordou ali. O Dardo acordou depois. Você ajudou ele, né, mano? Eu vou. Aí ele ficou... Eu não sei, não. Nossa, que tal. Mano. Você ficou legal assim, mano. Você está parecendo um Flakes Power. Meu Deus do céu. Tá bom? Ficou bonito? Ficou. Eu achei da hora. Eu acho que você deve aderir ao meu azul, hein, velho. Mano, você e o Fertonani, velho. Os dois loirinhos. Você pintou dele também? Pintei também, mano. Vai lá, vai lá pra você ver. Só que eu não consegui, mano, pintar mais dele, mano. Meu, o dele ficou só uma bolinha aqui em cima. Cadê? Não sei. Fica que já está no banheiro lavando já. Está lavando. O Fertonani. O que? Está lavando? Você tem que tirar esse azul do cabelo. O louco, Fertonani. Está tentando, não sai? Não sai não, mano. Mas ficou bonito. Ai, moleque, eu gastei quase mil reais pra fazer isso aqui, velho. Ah, mas pra quê? Mil reais porque é igual a chucha. Chacha. Galera, mano, trollagem feita com sucesso. Boa, tarobinha, boa, tarobinha. O meu aliado dessa trollagem, você também. Obrigado. Você também, Amanda, obrigado pelo apoio. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso, né, mano? Vocês viram, velho, que eu não perdoei. Demorou pra levantar da cama, mas já logo pintou o cabelo inteiro mesmo. Mano, como eu queria fazer isso, galera. Como eu queria fazer isso. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Vou atrás do café da manhã. Porque, ó, vocês estão vendo que o dia tá bonito, mano. A gente tá num lugar da hora. Então, nada melhor do que sair daqui agora, acordar, tomar um café da manhã pra gente fazer várias coisas. Tem lancha pra gente andar, tem jet ski. Ó, jet ski aí, tá ligado? Lancha aqui, ó, no jeito. Hoje o dia, mano, vai ser doideira, mano. Vai ser doideira, sabe? Lancha o jet ski aqui, ó. Esperando nós também pra ir dar outro rolê. E os caras ali moscando pra levantar. Ah, não. Aí a gente tem que pegar e dar uma trolladinha mesmo. Ó, ó, pra vocês verem, mano. A lanchona, velho. Tô aqui por dentro, mano. O jeito que é o negócio, velho. E aí os caras demorando pra levantar. Ah, já vou logo e pinto o cabelo mesmo, mano. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa trollagem que eu fiz aqui, ó, com os dois? Capricha no comentário aqui embaixo. Porque se vocês gostaram, eu vou trazer mais trollagens, mano, aqui com eles. Ou na hora que a gente voltar lá pra casa em Londrina também. Não sei, não tem problema. Na verdade, qualquer coisa a gente faz isso também, ó, lá em Londrina. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!